Queridos irmãos, que bom estarmos juntos no exercício da fé. Depois de muitas vezes ter falado através de seus profetas, Deus falou por seu Filho. O verbo se fez carne. E no Filho, Deus se faz próximo. Através da voz do Filho, Deus expressa todo o seu amor, se comunica com seu povo, dando início a uma nova compreensão do amor acima da lei. Se olharmos com atenção para os Evangelhos, perceberemos que Jesus, com muita simplicidade, revela ao povo o rosto de Deus, o rosto do Pai. Rosto que também quer revelar a nós quando nos colocamos na presença de Deus através da oração e permitimos que a palavra venha habitar em nós e nós passamos a habitar nela. Segundo o Papa, a palavra de Deus se torna carne naqueles que a acolhem em oração. Por isso, a prática da leitura orante, ou lécio divina, é tão importante, por ser o que possibilita que a palavra semeada encontre terra fértil em nosso coração e gere frutos. São Paulo nos exorta a termos os mesmos sentimentos de Cristo. E isso só é possível se lermos e meditarmos a Sagrada Escritura. Pois, segundo São Jerônimo, quem não conhece o Evangelho, não conhece Jesus Cristo. Durante essa semana, continue a se exercitar na prática da lécio divina. Faça cada um dos passos diariamente. Reserve ao menos 30 minutos para rezar com o Evangelho do dia. Em seguida, faça a revisão da oração e se coloque em diálogo com Deus. Fale com Ele. Ouça o que Ele tem a dizer. Agradeça, peça a Ele que te ajude a conhecê-lo intimamente. Lembre-se, Deus se comunica conosco à medida que nos comunicamos com Ele na oração. Em seu caderno, já encapado, escreva na primeira folha, meus encontros com o Senhor. Deixe sua folha bem bonita. Será seu diário de encontros com Deus, onde você irá registrar aquilo que o Senhor fala ao seu coração. E lembre-se, Ele quer falar com você todos os dias. Uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro no exercício da fé.